Oi, oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar passando as roupinhas do bebê. Olha só gente, tá tudo aqui ó. Então tudo aqui em cima do sofá. Eu não vou passar as roupas dele em pé, vou passar sentada porque ultimamente eu tô sentindo muita, muita, muita dor nas costas. Já arrumei a mesinha ali ó, eu não tentava de passar então eu arrumei uma mesinha de plástico mesmo e coloquei uma toalha por cima pra poder forrar. E é isso, então bora pro vídeo. E é isso, então bora pro vídeo. Eu me sinto bem, você parece ótimo. Eu gosto muito, eu gosto muito, eu gosto muito, eu não posso esperar. A primeira vez, a primeira vez. Você é tão bom, eu estou tão lento. Você sebeu, eu fico, 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 eu fico. Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico. Eu fico, 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 eu I'm so late, you sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall 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 So catch me So catch me So catch me if I fall 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 A CIDADE NO BRASIL 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 M M CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A menina quando ela precisa de comida De tudo Eu e meu marido tem que suprir Porque eles não ajudam E é isso E aqui eu vou finalizando o vídeo Tá bom gente Não tenho Emocional pra continuar esse vídeo E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Clicar em gostei E ativar o sininho das notificações E é isso Um beijo e até o próximo vídeo